Amor, eu não entendo isso Não aguento, meu coração não aguardo tardando Como eu me sinto, não aguento Amor, eu não entendo Tá tornando difícil pra mim 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 Amor, eu não entendo isso Tá tentando não aguento Meu coração não aguardo tardando Como eu me sinto, não aguento Amor, eu não entendo isso Tá tentando não aguento Meu coração não aguardo tardando Como eu me sinto, não aguento Amor, eu não entendo isso Você tá mudando, não aguento Meu coração não aguardo tardando Como eu me sinto, não aguento Não aguento, não aguento Tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu E o moleque enlouqueceu A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gramadão do céu Sei que tem um milhão de minhas Tchau, tchau, tchau. Aí já era Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cê tá com ele, né? Tchau, tchau. Quem mandou me deixar Onde tá Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Um dia você sabe, você sabe o que eu quero dizer Someday you'll feel, you'll feel what I feel One day you'll know, you'll know what I mean Someday you'll feel, you'll feel what I feel So this is the end, we'll be just a friend passing by And I don't know why we cried but we're saying goodbye I tried to be strong, I tried to go on but I know that Everywhere, I have you in my mind And I know you feel what I'm feeling now And I tried to fight but I'm going down Cause I know I've lost you, know I've lost you forever And I know you feel what I'm feeling now And I tried to fight but I'm going down Cause I know I'll miss you, know I'll miss you forever I'm walking alone This road that I've known deep inside me The sun in my eyes, so bright and I can't realize There's nothing to do, there is no more you But I know that Everywhere You have me in your mind And I know you feel what I'm feeling now And I tried to fight but I'm going down Cause I know I've lost you, know I've lost you forever And I know you feel what I'm feeling now And I tried to fight but I'm going down Cause I know I've lost you, know I've lost you forever And I know you feel what I'm feeling now And I know you feel what I'm feeling now And I know you feel what I'm feeling now And I've lost you, know I've lost you forever Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I want you to join my life Show me this world How to change You You I hope it seems a few Don't you understand But it's too I love That you remember I'm the man I want you to join my life Knowing my girl It will be better I want you to join my life Show me this world How to change You You My baby Give me another chance Chicken on the grace You'll feel like no space My little love will find out My baby Give me another chance Chicken on the grace You'll feel like no space My little love will find out My baby Give me another chance Chicken on the grace Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que eu sou teu Eu sei que eu sou teu Eu sei que eu sou teu E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Eu sou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma boquinha de atenção Um novo amor em construção De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão E o seu coração perdeu a cor Eu sou de errar a mão Eu sou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma boquinha de atenção Um novo amor em construção De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão De tijolim por tijolim por tijolim Eu não sei se eu fui Eu não sei se eu fui Eu não sei se você Eu não sei se eu fui Você é realidade E o meu detectors É amor espalhado Eu não sei se eu fui Eu tenho relataria Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E eu sou a luta pra me voar Tu sei bem que eu sou a luta pra me voar E coda, coda, coda o meu E eu sou a luta pra me voar E eu sou a luta pra me voar E eu sou a luta pra me voar Tu sei bem que eu sou a luta pra me voar E eu sou a luta pra me voar Tu sei bem que eu sou a luta pra me voar E coda, coda, coda o meu E eu sou a luta pra me voar E eu sou a luta pra me voar E eu sou a luta pra me voar Será que o seu ciclo voando Mais uma viada pra você E me diz que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar, se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você de olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece teu corpo muito bem? O cheiro não precisa mais de alguém Quem mandou você de olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece teu corpo muito bem? O cheiro não precisa mais de alguém Quem mandou hoje e agora? Se eu te beijar Eu vou gostar, se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você de olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu corpo muito bem? O cheiro não precisa mais de alguém Quem mandou você de olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu corpo muito bem? O cheiro não precisa mais de alguém Quem mandou você de olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu corpo muito bem? O cheiro não precisa mais de alguém Eu vou gostar, ó Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau. 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 Rec do Maranhão. Tchau. 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 Se eu te beijar, eu vou gostar. Se eu costar, é meio caminhando pra cama. Quem mandou você de olhar E quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais alguém Quem mandou você de olhar E quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais alguém Então deixa agora Só te deixar que eu vou gostar E se eu gostar Pra ver o caminho ao lado pra amar Quem mandou você de olhar E quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais alguém Quem mandou você de olhar E quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais alguém Quem mandou você de olhar E quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais alguém Quem mandou você linda desse jeito E o pai existe abaixo do bloco pra galada de maracão E com os rosa doentes de vir na porta E nós nos pisa dando fuga de meada Mas quem tem nada de parar Onde te perdi o beretá E se viver de quebrador é com erro de placa Puxa o cabelo, a gente já morrou É mais um problema, a gente já quebra Põe fogo no vazio E se viver de quebrador é com erro de placa Puxa o cabelo, a gente já morrou É mais um problema, a gente já quebra Puxa o cabelo, a gente já quebra Puxa o cabelo, a gente já quebra Puxa o cabelo, a gente já quebra Algo aberto, algo aberto É mais um problema, a gente já quebra E aí E o que está dando fuga de meia, mas quem tem nada a disparar E o que diz que é de Uberécar E se viver em um amor, é com erro de fora e da fechadura E a mão do outro, é mais um branco do lado Pra gente quebra, pós coro no vazio E se viver em um amor, é com erro de fora e da fechadura E a mão do outro, é mais um branco do lado Pra gente quebra, pós coro no vazio La, 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 la Tchau, tchau. 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 Eu sosseguei, ontem foi a despedida na manada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos onde eu tava procurando. Eu achei em você, se quer se lembrar eu sou pra perfeita, quer curtir balança já tem seu parceiro. Vou ficar em casa antes inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro. E dessa vez, agora somos dois, três, quatro, quando você quiser. A partir de hoje, eu sou o homem de uma só fuga. Eu sou o homem de uma só fuga. Eu sou o homem de uma só fuga. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, nosso destino. Eu sou o homem de uma só fuga. 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 O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo no seu destino Não olhar pra trás, esperar na paz, o que me traz ausência ao seu olhar Traz a casa um novo dia, me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traje em volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor De onde vai, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor 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 Meu amor